Fala Archi, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre MDL, e eu vou trazer uma visão sobre como eu faço esses desenhos, como que eu penso na hora que eu estou estruturando, como que eu alinho, como que eu organizo. Tá top demais, Archi. E eu vou fazer isso trazendo uma aula exclusiva do nosso conteúdo ArchiExpert. É um curso que a gente abre eventualmente para novos alunos, não é sempre que a gente abre, porque a gente precisa de muito tempo para se dedicar, para tirar dúvidas quando a gente abre e lança, tá bom? E se você por acaso tiver interesse nesse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link aqui embaixo para você, deixar o seu e-mail e receber novidades de quando esse curso vai estar disponível para você poder se matricular, caso você tenha interesse. Legal, Archi? Então, bora lá para o conteúdo. Legal, nessa aula a gente vai falar sobre o tipo de diagrama do MDL comportamental. Então, na aula passada a gente falou sobre a visão estrutural, nessa a gente vai falar sobre a comportamental. Ela serve para ilustrar comportamentos dentro do MDL, tá bom? E essa, além de algumas formas básicas, tem um elemento que vem da UML, que é o ator. Só tem ele, tá bom? Que é da UML. Então, você tem o ator, é o primeiro elemento que a gente tem. Aí a gente tem um segundo elemento aqui, que é o core, tá? E aí eu vou pegar as formas básicas. Ele é uma bolinha, né? Na verdade ele é desse jeito, tá bom? É uma elipsezinha aqui, oval, tá bom? Isso aqui serve para a gente representar o core ou qualquer elemento, tipo um microserviço, qualquer elemento que não seja uma interface, uma tela mesmo, um acesso físico ali, tá bom? Depois a gente tem o quadradinho. O quadradinho, ele é a tela. Ele é efetivamente interface física, tá bom? Então, de dispositivo, HTML, não importa. O MDL fala de microcomponentização, então ele fala que isso aqui é um microfront, mas pode ser usado para front, microcore, né? Ou microservices, mas também pode ser um core comum, tá? Aí a gente tem esse elemento aqui, um trapézio, para a gente representar batchs, tá bom? Vou aumentar um pouquinho o tamanho, porque ele quebrou. E a gente aumenta dos outros aqui também. O legal do MDL é que você pode colocar esses carinhas aqui, um embaixo do outro, do lado, assim, já vira tipo legenda, né? Você pode escrever na lousa o que é o cara, marcar ator, né? Que é o meu... na verdade no MDL o nome não é ator, é user, se não me falha a memória. E por fim, a gente tem mais um quadrado, eu vou copiar esse. Só que esse quadrado, ele é preenchido, tá bom? Ele é tipo, invertido essa cor. Ele seria, por exemplo, atrás preto e o texto dele branco, por exemplo, né? Aí a gente está falando que isso aqui é um black box. Deixa eu colocar tudo junto, porque eu acho que é tudo junto mesmo o nome. Tá, então, e o que é um black box, tá? Um black box, ele é todo e qualquer elemento que você não quiser entrar no detalhe, explicar no detalhe. Então, se você tem um carinha ali, um barramento de serviço, um banco de dados, qualquer coisa que você não queira explicar o que ele é, como que ele é, você coloca um black box. Vamos fazer um diagrama, então, usando esses elementos aqui, pra você entender exatamente como funciona essa anotação, tá com a visão comportamental. Então, eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v, né? Vou deixar esse carinha aí meu aí de legenda. E aí, aqui eu tenho o meu user, que poderia ser, por exemplo, o meu cliente, tudo bem? Igual no caso de uso mesmo, o bonequinho é uma pessoa. A única diferença aqui no MDL é que esse carinha aqui também pode ser uma inteligência artificial, tá? O MDL contempla aqui o ator, ou ele é uma pessoa, um ser humano, ou ele é um robô, uma inteligência artificial, né? Alguém que consiga fazer algum tipo de ação, né? Tomar algum tipo de decisão, tudo bem? Então, você pode, até mesmo o robô, eu já representei robô com o user, ok? Robô que não era uma IA. Ok. Aí, a gente vai ter aqui uma tela, tá? Que pode ser, por exemplo, a minha interface de login. Aí, aqui já é legal você realmente colocar as telas mesmo. Imagina que você tem a interface de login, imagina que você tem o menu principal, né, da aplicação. Enfim, você pode ter todas as suas telinhas aqui. A gente vai deixar só essas duas mesmo para simplificar, né? Para ficar fácil de explicar como que funciona o negócio todo. Aí, a gente vai ter aqui um black box, que vai ser o nosso barramento de serviço. Vamos supor que a gente está trabalhando com barramento de serviço, tá? Então, a gente vai colocar aqui um API Gateway. E esse API Gateway, ele tem micro serviços que estão expostos nele. Então, vamos supor que a gente tenha aqui um micro serviço de autenticação. E eu tenho aqui um micro serviço de, para retornar menu. Install é menu. Ou vamos colocar assim, ó. É mais tradicional. Menu. Ah, faltou um elemento aqui que eu esqueci de falar, é importante. O database, tá? Esse carinha aqui é o elemento que faltou aí na legenda. É o último, tá? Só faltou esse aqui mesmo. O MDL são só esses elementos. User, Core, as interfaces, BATs, Black Box e Database. E aí, a gente vai colocar o database ali atrás, tá bom? Vou colocar aqui, porque a gente tem um micro database de segurança. Eu vou colocar aqui o mesmo tamanho da minha tela de login. E eu vou colocar aqui um database de... Sei lá, de opções DB. DB Options e um DB de Security. Vamos supor que eu tenha um DB separado. Ambos eles possuem ali micro serviços que chegam para a gente através do API Gator, né? Ou, na verdade, eles acessam diretamente seus banquinhos de dados. Eles poderiam até estar aqui, ó. Para facilitar o desenho, tá? Para ficar mais clínico o desenho. E uma coisa que eu costumo fazer aqui, tá? É deixar mais separado, assim, pelo menos no começo possível. Eu puxo, dou bastante espaço entre os elementos e você já vai entender por quê. As setinhas do MDL, você consegue colocar texto nelas, né? E é, inclusive, recomendado que tenha mesmo os textinhos ali. E aí fica mais organizado, fica mais visual. Tá, tô mantendo tudo, ó. Mesmo tamanho do database. Vou tentar deixar ele um pouquinho maior aqui, porque quebrou minha elipse. Então, assim, ó. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar a elipse um pouquinho menor aqui, né? Porque ela tem que ter uma forma meio oval e deixar ela centralizada, tá bom? Isso aqui também fica legal. Só que daí eu tenho que deixar ele certinho com o mesmo tamanho desse, né? Senão fica uma caixinha de micro serviços com o tamanho e outra com o outro. Aí, ó, legal. O cacu deixa a gente deixar tudo com o tamanho bem parecido para ficar harmônico, ok? Então, a gente dá uns espacinhos aqui mais legais. E agora vão entrar os conectores, ok? E aí, conectores que a gente tem, basicamente, é o link, que é igual ao que a gente falou lá na visão comportamental, tá bom? Que é que tem a setinha na ponta. Então, eu vou deixar aqui, ó. E já vou colocar a setinha na ponta. Esse aqui, esse link, ele não pode ter setinha nas duas pontas, como a gente falou no diagrama anterior. Nesse diagrama, ele é unidirecional, tá bom? Só um lado. Porque ele serve realmente para indicar quem chama quem, ok? Então, minha tela de login chama a minha tela de autenticação, que chama o meu banco de dados, tá bom? E aí, o link para um carinha como esse aqui, que a gente depois vai colocar texto, ele pode ter na outra ponta uma bolinha, para indicar que ele sempre acontece. Esse link aqui entre esses dois objetos sempre acontece, tá bom? Eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V dele aqui, porque tem outro desse aqui, aqui embaixo, que é daqui para cá. Só seria mais legal se essa setinha pudesse ser um pouquinho mais visual, né? Ela ficou muito, muito pequenininha no cacu nessa versão. Mas ok, a anotação é desse jeito. Tá, daí a gente vai colocar daqui para cá. E o outro elemento que a gente tem no MDL, né? O outro conector que a gente tem, é a composição. Então, eu vou falar aqui, esse carinha aqui, eu poderia simplesmente usar o link, tá? Mas eu posso usar a composição também, dizendo que o barramento de serviço compõe esse cara. É que, na verdade, aqui vai ficar estranho se a gente colocar desse jeito, tá? O legal é a gente colocar invertido mesmo. E, diga-se de passagem, aqui tem um erro, tá? Porque a tela, ela vai bater no API Gateway. E é o API Gateway que vai bater nesses caras aqui. Então, a gente tem que inverter esse desenho, ok? Vamos lá, vamos inverter. Até damos mais espaço. E agora ficou mais coerente, né? É o API Gateway que está expondo o meu microserviço. Então, eu chego no meu API Gateway, e do meu API Gateway, aí sim eu vou lá para os meus microserviços. Tá bom? Eu poderia ter aqui um outro microserviço, por exemplo. Sei lá, de token. Exemplo, tá? Eu poderia ter um outro microserviço aqui de user. E eu poderia dizer que esses caras aqui, eles, sim, tem conexão com banco, tá? Esse carinha aqui, ele poderia não ter conexão com banco, mas ser ele o cara que chamaria, por exemplo, os nossos microserviços aqui. Tá? Então, ele poderia chamar esses microserviços. E ele poderia ser um cara, né, que compõe esses três serviços aqui, eles compõem esse cara. Então, eu posso usar composição direcional. O que é composição direcional? Ao mesmo tempo que eu estou falando que esse cara e esse cara compõem esse cara, pela setinha eu estou falando que eu venho dessa direção para essa, desse para esse, tá bom? E, de novo, o carinha que tem a bolinha ali é o always link, ou seja, ele sempre vai acontecer. Sempre que eu bater aqui, automaticamente eu entendo que ele usa esse banco de dados aqui. Então, esse aqui é um desenho MDL comportamental, que falta para a gente fechar, deixar ele bonito, né? Então, já ganhou, já ficou bem melhor, já ficou bem mais harmônico esse diagrama, né? Estava reto ali, agora ficou retinho. O MDL tem uma peculiaridade a mais aqui, que é a gente colocar label e ordem. Ele também deixa você trabalhar com si, com ou, no teu texto, para você conseguir colocar, literalmente mesmo, a sequência que as coisas acontecem, e colocar o que está acontecendo na mudança de bastão entre um elemento e outro. E aí, só para a gente começar a falar desse negócio de colocar números e colocar sequência ou e, o MDL também deixa você trabalhar com herança, tudo bem? Então, eu poderia ter herança de um ator, poderia ter, assim, no MDL tudo é permitido, tá? Tudo que a gente tem aqui de elementos, eles podem se conectar entre qualquer tipo de elemento. Eu poderia ter isso aqui, tá? Ele foi feito assim exatamente para as pessoas não falarem, ah, isso aqui não pode, então eu fiz errado. Não, pode, só que tem que fazer sentido, tá bom? Faz sentido um API Gateway sempre, todas as vezes, mandar algum tipo de informação para um cliente? Não faz, né? Faz sentido eu mudar esse conector aqui, ó, e falar que ele é composição? Porque no MDL, o que faltou a gente falar aqui foi especialização, tá? Então, a gente tem composição, né? Não faz sentido eu falar que o cliente compõe o API Gateway, mas não está errado. A anotação, ela não fala, não pode, pode tudo. Você pode usar composição, especialização e link, tá bom? São os três conectores. Não tem agregação, mas ele tem esse cara aqui que é o composição, ele tem esse cara aqui que é a setinha, que é o link, e ele tem a especialização, que é literalmente como se fosse herança, esse carinha aberto aqui, tá bom? Deixa eu dar um zoom para você ver esse carinha aqui, ok? Então, é isso que a gente tem de conector. Link, tá? Vamos lá, de novo, vamos mostrar aqui, ó. Link, tá? Que é a setinha aberta. Especialização, que é tipo herança mesmo. Always Link, que eu tenho aqui a bolinha na outra ponta e o link aqui. E a especialização. Então, são três conectores, especialização, composição, desculpa, não falei errado, especialização, composição, que é esse carinha aqui, e o link, que é esse carinha aqui. Então, são essas as três possibilidades. O link é a simples passagem de bastão entre os elementos, o Always Link, que é esse cara aqui, ele sempre vai conectar, ele sempre vai pegar de um elemento para o outro, então, entre um core e um database, faz sentido eu ter um Always Link, ele sempre vai fazer integração, né? mandar informação para um banco ou ler de um banco. E o API Gateway, talvez se tivesse sentido colocar aqui um Always Link também, porque ele é daqui para cá. Talvez se tivesse sentido você colocar composição e link, tá? Eu estou compondo de um lado e estou linkando do outro, estou dando a direção contrária da minha composição, mas a gente vai manter exatamente como estava mesmo, tá? Eu acho que faz mais sentido. Ele é um black box, né? Então, você fala que está compondo um black box, é um pouquinho esquisito. Poderia ser o Always Link, que é com a bolinha, ok? Então, no MDL, não tem, eu não posso, por exemplo, herdar um usuário do outro. Não, eu posso. Se eu tiver aqui herança, sim, pode, pode ter herança, só que não pode ter desse jeito, tá? Não pode ter um link, ah não, link herdado pode, composição herdada pode também, quase que eu falo do link, composição herdada, herança, que é tipo a composição, né, esse cara, e o link na outra ponta pode, tá? Isso aqui, na verdade, são dois conectores. É que o MDL deixa você fazer no mesmo, só para você simplificar. O correto, né, inclusive a versão anterior do MDL, não tinha isso, você não podia ter o link na outra ponta. Ele era desse jeito aqui, ó, você tinha que fazer assim, tá? Era, por exemplo, o link aqui do meu cliente para cá, e a especialização sem nada no outro lado, ok? Era, opa, especialização. Então era assim, né, eu tinha a especialização aqui, o meu black box, o meu cliente herda do meu black box, aqui que é o meu LPA gateway, e daqui eu vim para cá. Era assim, e aí para simplificar, para não ter tipo duas setas, eles mantiveram que sempre que eu tenho é um link. Então eu tenho a bolinha que diz simplesmente que ele sempre acontece, que aquela conexão todas as vezes acontece, eu não estou falando aqui que ele é parte, nada disso, eu só estou falando que ele acontece, eu tenho a composição, aí eu estou falando que esse cara é parte daquele, né, então eu estou falando que o meu cliente é parte de uma black box, por exemplo. Tenho a especialização, que aí eu estou querendo dizer que o meu cliente tem tudo que o black box tem, né, ele herda do meu black box tudo que ele tem. E por fim eu tenho o meu link, que é a setinha aberta, que é simplesmente para dizer a direção que o meu diagrama está seguindo, tá? É daqui para cá, uma passagem de bastão entre os elementos, ok? Então MDL é isso a nível de conectores e de elementos, os elementos a gente já falou aqui, usuário, core, telas, batch e black box. A gente não colocou batch, vamos colocar um batch aqui para ficar completão, tá? Então vamos supor que esse batch aqui, ele... Cadê? Porque eu não consigo centralizar esse cara. Enfim, em cima ele não está deixando centralizar. Eu posso copiar o estilo, tá? Posso dar um copy, ah, cadê? Style e clicar aqui, tá? Ele já ganhou a mesma carinha dos demais ali. E esse aqui poderia ser um batch, sei lá, de enviar e-mail. Tá? Que por acaso aqui usa o database de segurança aqui em cima. Vamos supor que ele está mandando e-mail para quando... Para o monitoramento, caso alguém esteja tentando acessar informações aqui no banco de dados de forma errônea, né? Está tentando invadir o banco. Sei lá, aí a gente pode ter uma coisa nesse sentido, tá? A gente poderia ter aqui um carinha assim. E eu poderia até ter uma outra telinha aqui, ou direto poderia ter um usuário aqui, tá? Posso ter um... O meu cara de monitoramento aqui em cima. E eu posso representar que o meu enviar e-mail aqui em cima está o diagrama do estrutural. Está aqui o diagrama anterior estrutural que a gente fez. Estou tentando evitar não misturar os diagramas aqui na mesma tela. Ok. Então a gente tem todo esse arsenal aqui, né? Tem os elementos do MDL e tem os conectores. Faltou o quê? Faltou a gente colocar os textos, como a gente estava falando. E aí eu posso colocar aqui o quê? A primeira coisa que acontece, o usuário faz um login. Eu posso colocar literalmente assim. Faz ou efetua login. Tá bom? Do jeito que o meu time entender. Vou tirar o negrito, ok? E vou deixar ele assim. Bacana. Então eu tenho... A primeira coisa que é feita é um login. A segunda coisa que acontece aqui é essa passagem de bastão aqui, ó. Dois invoca o web service. Esse texto está um pouquinho grande, tá? O ideal ele tem um tamanho 10 aqui. Acho que já está bom, tá? Não pode ter o mesmo tamanho das caixinhas. Não fica muito chamativo, né? Legal. É daí que a pessoa, para olhar aqui, não sofra muito, né? Mas dê um zoom mesmo para ver a sequência, tá? A terceira etapa disso daqui... É... Validar usuário. E aí eu posso ter uma coisa aqui interessante. Eu posso colocar aqui, ao mesmo tempo, tá? Aqui poderia ser, tipo, representando sincronismo. Eu posso ter aqui um 4, falando que aqui eu estou gerando token, por exemplo, tá? E aqui seria um E. Aí você coloca assim, ó. Entre chaves, um E. Eu gosto de colocar maiúsculo, tá? Pode ser em inglês, pode ser em end. E poderia ser também um ou. Se eu quisesse dizer que ou eu vou fazer uma coisa, ou eu vou fazer outra, poderia ser assim, ó. Por exemplo. Valido token, porque eu já tinha um token. Ou... Valido usuário. E aí eu poderia ter uma outra setinha aqui, ó. Dessa. Tá um link aqui. Pra já me gerar ali na sequência. Tá vendo que ele não tá reto? Ó, foi legal ter feito isso. Já arrumou o diagrama também. É... Só que aqui eu não tô compondo, tá? Então eu tenho que tirar a composição. É um link, simplesmente. E aí eu tenho aqui, como 4ª etapa ainda, né? Eu não matei a etapa 4. E um truquezinho aqui, ó. Ficou estranho, tá vendo? Atrás. Então eu vou pintar a parte de trás dele de branco. Assim vai ficar legível o meu texto. E aí eu tinha um... Faz parte do meu 4ª passo anterior, né? Aqui gerar token. Então assim, ou eu valido o token. Que é o caso de eu ter um token na mão, né? Ou então, o que eu vou fazer? Eu vou validar o usuário, né? Seria melhor se colocar. Não eu valido, né? Validar. Validar. Qual tá ali? Gerar. Não pode colocar valido? Não pode. Não. Não existe isso no MDL, tá? Pode sim. Mas fica mais bonitinho. Fica mais elegante você colocar desse jeito. Tô centralizando também, tá? Pra ficar melhor aqui o nosso diagrama. Aonde tem a bolinha aqui, ó. Eu não preciso colocar número. Porque eu entendo automaticamente que quando eu vim daqui pra cá pela etapa 4. Eu já bati no meu banco de segurança. Eu entendo que automaticamente quando eu cheguei aqui, ó. No user. Eu já bati no meu banco de segurança. Então aqui eu não preciso colocar o que ele tá fazendo. Tá bom? O número. Se quiser colocar que é... Envia pro banco de dados. Você pode colocar sem colocar o número. Ok? Porque é intuitivo. Tá? O Always Link já indica isso. Enviar para o banco. Ou consultar... Sei lá. É... Aqui no caso do token ele consulta banco. Na verdade no token ele vai gerar, né? Registrar no banco. Então ele sempre que bater aqui ele registra no banco ali a validação que ele fez ou validar ali se o token, a chave do token é válida, alguma coisa nesse sentido. E aqui eu sempre consulto no banco, né? Que eu tô consultando se o usuário e a senha são válidos. Tá bom? Então eu tenho aqui um Always Link de consultar e um Always Link de registrar aqui. Ok? Deixando bem pertinho pra ficar igual. Aqui não tem número por quê? Porque eu tenho esse carinha aqui. O Always Link. Então eu não preciso pôr o número na frente. Tá bom? Na prática, pros outros, eu também não preciso colocar. Eu coloco quando eu quiser dar a sequência. Quando eu quiser dizer que daqui eu venho pra cá, daqui eu venho pra cá. E depois eu tô falando que daqui eu venho pra cá. Ela tem a setinha na ponta. O meu link dá a direção, tá? Composição, agregação. Composição, herança ou Always Link não dá a direção. O que dá a direção é o link. Ok? Sempre. Fixa isso. Ok? Tá bom. Outra coisa que a gente tem aqui. A gente tem um batch, tá? Isso aqui acontece na mesma ordem desse cara aqui. Não, ele acontece depois. Por quê? Porque eu tenho que ter o registro já no banco de dados pra esse cara aqui validar. Tá bom? E aqui, ó. Tá a composição, mas tá errado, tá? Era pra ser Always Link. Então aqui também não precisa de número. Aqui é consulta no banco. Eu poderia até roubar aqui, ó. Tá? Eu faço uma consulta no banco. Dá pra deixar em duas linhas, beleza? Ficou bonitinho. Só um outro poderia ter caído pra baixo. Top. Tá? Consulta no banco. E aqui, ó. Ele vai enviar e-mail pro meu cliente. De novo, a gente vai colocar um fundo aqui, porque ele ficou passando pra cima, né? E aí aqui é etapa 5. 5. Enviar e-mail ao de monitoria. Aqui não é o cliente, né? Aqui é o cara de monitoramento. Pode ser uma área, tá? O user pode ser uma área, pode ser uma pessoa. A gente falou que poderia ser uma inteligência artificial também. Pode, tá? Mas aqui a gente tá se prendendo a esses caras aqui, tá? Ou colocando uma área ou colocando um usuário. Nesse exemplo. Aí pra fechar a gente tem o quê? A gente tem a devolutiva aqui do token gerado pelo meu carinha aqui, né? Pelo meu microserviço, tá? Eu posso detalhar isso aqui colocando ele aqui. Colocar ele aqui e colocar ele aqui, ó. Tá? Eu posso colocar aqui que é a etapa 6. Na verdade isso aqui seria a etapa 5, tá? A gente pode deixar isso aqui como a última etapa lá depois, né? É que ela pode acontecer na sequência ou não. Então eu vou deixar aqui como a etapa 5. Deixar igual, estão os outros. Etapa 5. Devolver o token. E aí a gente tem como última etapa, né? Ele devolveu. Pra onde que ele devolveu? Ele devolveu pro usuário? Não, ele devolveu pra interface, né? Essa interface é que vai registrar na tela. De repente você poderia até colocar direto do teu microserviço pra cá. Não estaria errado. O MDL deixa fazer isso. Você não precisa ser tão pragmático do jeito que eu tô sendo aqui, tá bom? Você poderia ter aqui um 6. Persiste token, como cookie, por exemplo, tá? Ok? E uma vez que eu fiz tudo isso, né? Que eu já tenho o cara registrado aqui na minha interface, né? O meu cliente pode ir pra etapa 7. Então vamos deixar aqui como 7, tá? Essa aqui é a sétima etapa. Depois que tudo aconteceu. Ou então, de verdade, ó. Eu acho que... Eu sei que eu tô dando volta aqui, mas acho que aqui era legal dar 5, que dá a ideia que logo depois que eu registrei eu já tenho esse processo. E aí aqui eu tenho 6 e 7. Ok? Então agora que eu tenho... Já tenho o cookie, eu vou pro oitavo passo que é acessar a minha main, tá? Eu não preciso colocar mais nada aqui. Já tô deixando claro que eu tô acessando ela. E o que a minha main vai fazer? Ela vai... Eu poderia ter mais etapas aqui, tá? Poderia ter um always link aqui pro meu alf, onde eu colocaria aqui validar permissão de acesso, tá? Do meu main pro meu alf, por exemplo. Poderia, tá? Validar token, poderia fazer isso. Não teria problema nenhum. 9. Então eu vou carregar menu. Ou melhor, eu vou solicitar dados do menu. Tá? Etapa a etapa. Etapa 10. Consultar. Consultar. Menus, né? Pra carregar eles, certo? Ou poderia ser carregar menus. E aí, por fim, eu vou ter um link daqui. Poderia ser pra cá direto, tá? O meu microserviço poderia bater lá direto. Mas pra manter o padrão, a gente vai colocar aqui. Vou puxar mais pra baixo, ó. Pra ficar com uma boa harmonia, a setinha não ficar muito feia. De novo. Vou pintar o fundo de branco. Tô passando por cima do cara aqui. E vou centralizar ele aqui, tá? Nossa etapa 11, que é montar menu, parece. Desculpa, aqui a gente tá devolvendo o menu, né? Dados do menu. É um exemplo, tá? O texto não necessariamente precisa ser desse jeito. E de novo, ó. Aqui não é always link. É um link. Aqui também. É, vamos lá. Vamos tomar cuidado aqui, ó. A gente pode puxar esse cara pra cá. Que ainda vai ficar bem visível que ele faz parte desse cara. E a gente coloca esse carinha aqui na mesma linha desse, ó. Na mesma altura desse. E aí ele devolve pra cá. Onde ele, finalmente, né? Ele vai devolver o menu ali pro cara. Ele vai devolver o menu ali pra interface, né? Vou tentar deixar esse cara aqui na mesma posição aqui, ó. Vamos lá. Show. E aí aqui você pode até dar a ação final, né? Que é montar menu. Tá? 12. Montar menu dinamicamente. Dinamicamente. E aí a gente coloca ele aqui, né? Igualzinho tá o outro. Um pouquinho pra cima, só pra ficar bem igual. E aí a gente tem o diagrama MDL completo, tá? Eu vou dar um zoom negativo aqui. E vou puxar esse cara mais pra baixo, tá? Vou deixar mais evidente só ele pra gente não misturar com o diagrama anterior. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é colocar, tipo, um frame em volta de todo esse cara aqui. Eu faço isso com estrutural também, tudo bem? Eu gosto de fazer isso até pra poder, tipo, misturar diagramas do jeito que eu tô fazendo aqui agora. Então eu dou um send to back. Aí aqui é legal você colocar o texto também tudo em maiúsculo, né? Sei lá, esse aqui é o diagrama. Diagrama MDL de login, por exemplo, tá? E aí você vai colocar a fonte grandona, né? Maior, bem maior do que tudo. Vai alinhar esse texto ao topo. No meio e no topo. Eu gosto também de dar um enterzinho aqui pra ele não ficar muito encostado. E aí você pode, tipo, usar esse estilo aqui. E ele perdeu ali a orientação que a gente tinha colocado, né? A gente tinha colocado que ele tava no topo. Quando eu fiz isso, ele perdeu, tá bom? Mas é isso. E eu também gosto de deixar, tipo, a linha desse cara mais grossa. Porque ele é aqui o cara que junta todos os demais. Então você pode deixar assim. Eu gosto de deixar mais ou menos parecido o espaçamento aqui, né? Esse espaçamento com esse e com o de baixo. Aqui é o momento que fica legal você colocar aquela grid, né? Aumentar um pouquinho aqui também pra deixar um tamanho, um espaço maior. Se você quiser colocar a legenda dos elementos, Você poderia diminuir um pouquinho o tamanho desses caras aqui. E colocar eles aqui dentro, né? E pronto, você já tem uma legenda, né? Vou dar um exemplo disso. Você pode fazer isso. Ficou tudo menor, né? E a fonte aí você coloca pequenininha, ó. Pra não quebrar a linha de ninguém. Ainda o microbat tá quebrando. E aí você tem aqui, ó. Uma legenda. Você poderia colocar um outro quadradinho aqui falando legenda. Né? E colocar esses elementos todos pequenininhos aqui dentro. Dentro de um quadradinho, tá bom? Você poderia fazer isso. Eu faço com alguma frequência isso. O ponto é, é legal você deixar todos com o mesmo tamanho aqui, ó. Né? E aí vai sempre no menor possível. Tá? Porque lembra, isso aqui é uma legenda, né? Não é um elemento do diagrama. Então, a ideia é que ele não roube mais atenção do que o diagrama. E aí, ó. Como eu falei, você pode colocar aqui, aumentar um pouquinho o tamanho desse cara aqui. Fazer um outro quadradinho desse. Quadradão, no caso. Só que aqui você vai chamar ele de legenda. Vamos lá. E aí você diminui o tamanho dele, muito, né? Joga ele pra trás. Só não mais pra trás do que esse cara, que você dá um sentido de novo. Pronto. E aí, é uma questão de você arrumar ele, né? Deixar ele bonitão aqui, de uma forma que ele ocupe espaços parecidos, né? Então, eu tô me baseando aqui, ó. Pra ter um espaço de folga ali parecido. De folga ali parecido. De folga parecido aqui com o meu, com todos os outros caras laterais, tá bom? Colocar a grid aqui é uma ótima pedida. Ajuda, e ajuda bastante você organizar isso. Tudo bem? Então, assim, ó. A legenda você pode, é gosto, né? Você pode colocar ele meio que aqui, assim. Você poderia deixar o texto alinhado à direita, no centro. Poderia diminuir aqui, deixar mais complice aqui com o restante todo, né? Poderia pintar esses caras todos de azulzinho, como a gente fez antes ali pro outro cara. Eu, opa. Eu particularmente gosto de deixar com a mesma cor. Aqui tem que colocar branco. Com exceção, o black box. E aqui é azul. No black box a gente inverte, né? A gente coloca aqui o azulzinho mais escuro. E o texto a gente coloca branco. Diga-se que, por passagem, o azul aqui tá diferente do azul do black box, que a gente colocou um azul mais escuro. E pronto, ó. Eu tenho uma legenda, eu tenho meu diagrama prontinho, né? O que ficou esquisito aqui, ó. De novo, esse é o tipo de cuidado que você sempre precisa ter, ó. Esse espaço aqui, ele tem que ser muito parecido visualmente com os demais. Se você puder botar a grid aqui pra colocar exatamente, né, as distâncias aqui entre os elementos, ó. Ser bem certinho mesmo, é ótimo, tá? A grid, ela é boa só pra isso. Mas é que o cacu, ele te dá uma precisão bem grande de proximidade com o mouse, tá? Então, acaba não sendo um problema você ir no arrasta e solta do mouse. Acaba sendo bem mais prático. Tá bom? Então, a gente tem um diagrama MDL, ele é harmônico, ele é bonitinho, tá? Ele tem a sequência, né? Ele começa da esquerda pra direita, né? Seria melhor aqui, no melhor dos mundos, se esse cara estivesse aqui em cima, tá bom? Eu vou até fazer isso, porque esse é o melhor dos mundos. É de cima pra baixo. Lembra que a gente falou pra gente ter um diagrama fácil de ler? Então, ele é de cima pra baixo e da esquerda pra direita. Como a gente ficou com o usuário aqui em cima, a gente coloca o primeiro step aqui, tá? Ele pode até estar na mesma linha, ó, do user ali. E pronto, ó. Ficou mais bonito ainda, tá? A beleza do MDL, né, é que ele é muito simples. Ele é muito fácil de você desenhar, entender. Então, essa visão aqui, muitas vezes, você pode fazer ela na lousa, né? E depois bater uma foto e ela já começa a valer ali como uma documentação oficial, tá? Eu vou diminuir mais um pouquinho. Aqui em cima a gente tinha o diagrama anterior, né, de estrutura. E aqui a gente tem o diagrama de comportamento, né? Então, eu poderia colocar aqui diagrama, MDL, comportamental, login. Olha aí. Ficou legal. Ficou descritivo em cima. Você consegue, né, copiar esse cara aqui depois pro documento e detalhar, né, escrever exatamente o que você falou aqui. Mas nem precisa escrever muito porque, como a gente já viu aqui, ó, tem todas as coisas bem escritinhas aqui, né? Tá bem na sequência. O primeiro eu faço o login. Depois invoco o webservice, né? E bati aqui no quadradinho. O que é um quadradinho? Tá aqui, é uma tela. Depois eu bati num quadradinho azul. O que é um quadradinho azul? Black box. E por aí vai, né? Quando eu tenho uma coisa que acontece ao mesmo tempo, eu posso colocar um ou, ou posso colocar um e. Aqui eu poderia ter também o se, tá? Que é o if, nossa. Então, eu posso ter se, ou e e, tá bom? São os três que eu posso colocar aqui. E o se, ele seria literalmente, no caso de uma lógica, se isso for verdadeiro, então eu conecto naquele cara, tá bom? Então, é um diagrama muito simples. Não tem regra de conector que não pode, de um elemento pro outro. Não tem esse tipo de problema. Você sofre pouco com MDL. Legal, então, essa aqui foi a última aula sobre MDL. A anotação é muito simples, muito fácil de aprender. Legal, Arki, esse conteúdo foi útil pra você? Você curtiu? Então, deixa aquele like maroto pra dar uma força pra esse canal crescer mais e mais. Bacana, Arki? Super abraço. Até a próxima.